Bom, desde os nossos primeiros anos de existência, sentimos a necessidade de buscar no mercado um ERP para que nos auxiliasse nas atividades no dia a dia da empresa. Já estamos há quase 10 anos trabalhando com essa ferramenta e é uma ferramenta para nós, que nos atendeu bem e continua atendendo muito bem. A gente hoje consegue extrair inúmeras informações de N maneira, ou seja, você tem uma facilidade grande para gerar tudo quanto é tipo de relatórios que se possa imaginar, pelo menos na nossa realidade aqui. A gente não tem tido dificuldade nenhuma de extrair as informações necessárias para gerir a empresa. Você tem uma ferramenta sempre em dia, com as obrigações, com as exigências legais. É um sistema que nos atende perfeitamente, tem algumas particularidades na parte de chão de fábrica, controle de produção. Também atende perfeitamente as normas, principalmente a ISO 9000. e recomendaríamos a Opertools em função de todo esse empenho, de todo esse trabalho executado na implantação e também o apoio, o suporte que até hoje é nos dado em eventuais dúvidas ou situações novas. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto